Essa é uma das melhores hospedagens para que você possa trabalhar com mini sites. Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vim trazer uma das melhores hospedagens para você trabalhar com o seu mini site. Esse se chama HostGator. Essa empresa de hospedagem é uma das melhores para você começar a trabalhar com mini sites. Já faz há dois anos e meio que eu trabalho com essa empresa aí. Eu nunca tive nenhum problema com essa empresa. Então é por isso que eu oriento vocês a começarem. Se vocês quiserem começar a trabalhar com mini sites, essa é uma das melhores opções. Mas antes de começar a falar sobre essa empresa aí de hospedagem, eu gostaria de falar para você, se você já gostou desse vídeo, deixa seu like, porque assim o YouTube entende que você gostou desse tipo de conteúdo. Mas também se você não é inscrito no canal, tem muita gente aí que assiste meu canal e não se inscreve. Então se você se interessa sobre marketing digital, empreendedorismo e marketing de afiliados, já se inscreva no canal aí. Lembrando, tira o sininho cinza ao lado para você receber 100% das notificações. Bom, vou falar um pouco mais aqui da minha experiência, do que eu achei desse site de hospedagem. Como eu falei, já faz mais de dois anos que eu utilizo essa empresa de hospedagem. E eu já trabalhei com o meu blog, minhacasomeutrabalho.com. Não sei se você já conhece, é o primeiro projeto que eu comecei. Atualmente eu estou com o meu site mesmo, diogomitsuda.com, né? E dentre outros sites aí, mini site na verdade, né? Para começar a trabalhar. E o que eu gostaria de deixar para você é que esse site de hospedagem é uma das melhores formas, custo-benefício para você começar a dar o seu primeiro passo empreendendo pela internet. Eu nunca tive problema algum e o suporte deles também são realmente muito bons, porque sempre me respondem, tem técnicos, né? Tem a parte financeira e dentre outras coisas. E quero deixar para você também, se você está olhando aí na tela do meu computador, que atualmente ele está na semana Black Friday. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre esses planos aí dele. Eu vou mostrar o plano que eu mais utilizo aqui, que já faz mais de dois anos aí que eu utilizo esse plano, que é o plano M. Deixa eu até procurar aqui para vocês aqui, ó, planos de hospedagem. Vamos ver sim se ele está em promoção também. Olha lá, o plano M para hospedar múltiplos sites e continuar crescendo. Esse aqui está com 50% de desconto, 10,69 no mês, um ano de domínio grátis. Ele dá um domínio grátis para você. Olha que legal. Vamos lá o que ele tem de interessante aqui, ó. Para sites ilimitados, 100 GB de armazenamento. Esse site ilimitado seria os domínios. Por exemplo, eu tenho 5 ou 6 domínios mais ou menos assim comprados, né? São pagos realmente. E todos eu hospedei aqui no próprio HostGator. 10 GB, contas de e-mail ilimitadas. Isso é legal, porque se você tem o autoresponder também, você utiliza esses e-mails para poder colocar dentro do autoresponder, que você pode utilizar de uma forma um pouco mais profissional também. Quando você envia um e-mail para a pessoa, vai estar lá. Contato arroba diogomitsuda.com Não sei se você recebe os meus e-mails. Se você recebe algum e-mail meu, você recebe esses e-mails aí com essa... Na verdade é falecom.arroba diogomitsuda.com Instale o WordPress e outras aplicações em poucos cliques. Realmente, tem como você instalar o WordPress também, utilizar o WordPress. Blog, praticamente, né? E também, pessoal, não é somente para site. Blog não, tá? Você pode construir também páginas de venda também. Criador de sites com uma loja online integrada. Muito legal também. Você tem esse criador de sites aí também. A loja online integrada é para quem utiliza mais para e-commerce. Painel de controle Cpanel. Esse Cpanel aqui também foi reformulado. E eu já fiz algum review aqui também no meu canal. Se você queira procurar alguma coisa referente a isso. SSL grátis para seus domínios e subdomínios. Isso aqui é uma segurança, digamos aqui. Nesse caso aqui, por mês, é o seguinte que está mostrando aqui para você. Se você paga em cada mês, no caso, você vai pagar R$29,69 por mês. É o que eu pago, tá? Esse aqui é o valor que eu pago por mês. No caso, se você quer contratar tudo de uma vez. Por exemplo, esse valor de seis meses, você paga uma pancada única. Seis meses, entendeu? Por isso que você vai economizar aqui. R$13,29 por mês que você paga, digamos assim. Um ano, três anos. Eu recomendo para quem está começando a trabalhar online, R$29,69 por mês. É o que eu pago atualmente. Então, eu oriento você a começar a trabalhar dessa forma. Porque, por exemplo, um domínio custa R$50 anual. É isso mesmo. Anual. Você paga uma vez R$50. Dependendo aí do domínio que você compra, né? Onde você compra também. Normalmente, eu compro tudo aqui dentro da HostGator. Porque, por exemplo, pessoal. Se você comprar lá no registro BR. Você vai ter que fazer uma configuração DNS e tudo mais. Cara, vai ser uma dor de cabeça. E, normalmente, quando você compra dentro da HostGator. Você só recebe a sua DNS. Você coloca lá, configura e acabou, galera. E, depois, você só usufrui do seu domínio e da sua configuração, tá? Então, é muito fácil aí você configurar também. Tenho também vídeos aqui no meu canal também. Falando sobre a HostGator, domínios. Até mesmo, eu até vou construir. Vou colocar uma playlist aí. Se eu lembrar, né? Fazer uma playlist aí de HostGator, de domínios e tudo mais, tá? Bom, então, esse aqui é um plano que eu utilizo. E recomendo fortemente para quem está começando a trabalhar. E, até hoje, durante dois anos aí, eu utilizo a HostGator, tá? Então, você vai só pagar R$29,69 por mês. E, se você queira ter mais de um domínio ou um domínio. Você pode estar, por exemplo, comprando um domínio por R$50. Ou dois domínios, né? No caso, por R$100. Cada domínio é R$50, tá? Então, pessoal. Esse aqui é uma das melhores formas. E, voltando um pouco aqui. Na parte da Black Friday aqui que eles estão fazendo. É fenomenal, galera. Por quê? Porque é essa a sua chance de economizar nessa Black Friday, tá? Tem muita gente aí que... Ah, Diogo, eu queria comprar tal negócio. Queria comprar aquilo e isso e tal. Só que eu não tenho muito dinheiro e tal. Galera, eu falei aqui no meu canal que eu ia começar a trazer as super promoções aí. Que está absurdamente barato. Se você queira economizar e começar a trabalhar online. Essa é a sua chance. Vídeos passados, já falei sobre alguns cursos aí também. Estarei trazendo mais cursos também. Como você pode estar trabalhando online. E também estarei mostrando ferramentas aí. Igual, por exemplo, a HostGator. E se você quer ter um domínio e uma hospedagem profissional. Eu indico a HostGator, tá? E também se você queira aprender, trabalhar com mini-sites e também com empreendedorismo aí pela internet. Também tem o meu treinamento que também está na promoção de Black Friday, tá? De 97 por 67. Vou deixar o link aí na descrição caso você queira também. Então, pessoal. Isso daqui foi um vídeo aí para mostrar um pouco mais da HostGator. Se ainda funciona. Realmente funciona. É uma ótima hospedagem. Empresa de hospedagem. E domínios que você pode adquirir custo-benefício da atualidade. E lembrando, ele também está na Black Friday. Estarei também deixando o link aqui na descrição. Caso você queira também começar a trabalhar pela internet. E é interessante você ter um domínio. Porque isso mostra um pouco mais de profissionalismo, tá ok? Bom, galera. Espero que tenha ajudado você mostrando aí os planos dele. E o qual eu utilizo também. E se você queira tirar algumas dúvidas. Também vai estar meu WhatsApp aí na descrição. Ou também, se não me engano, está aqui em cima também. Você pode conversar comigo tirando algumas dúvidas também. É só vir falar comigo. Bom, então eu fico por aqui. Um forte abraço. Jogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.